Preciso lhe dizer E o vento irá levar Pouco a pouco a incerteza Que nunca quis deixar pra lá E nesse céu de fevereiro procuro uma estrela qualquer Te confessar que tenho medo do que parece ser e não é Tentei fugir, te encontrei por me aceitar assim Sem me permitir estarei presente até daqui Pra sempre Pra sempre Só o tempo irá dizer E o vento irá levar Pouco a pouco a incerteza Que nunca quis deixar pra lá E nesse céu de fevereiro procuro uma estrela qualquer Te confessar que tenho medo do que parece ser e não é Tentei fugir, te encontrei por me aceitar assim Me permitir estarei presente até daqui Pra sempre Pra sempre Pouco a incerteza Pouco a incerteza Pra sempre